Música Música Eu tô sentada no banquinho aqui, gente, ó Eu sento inocentemente nesse banquinho Cuidado que esse banquinho vai quebrar Eu estou me chamando de gorda Decepcionando o último dia Pelo amor de Deus, Lu Esperaram você esperar, Beto? Eu falei pra ela, falei assim, menina, trata Margarete bem Chega aqui no último dia de ir embora É, mas você caga na retranha, eu vou te contar, viu? Gente, essa muchacha trabalha aqui Caliente Caliente Já sabe que eu gosto é de cerveja Cerveja, tequila Tequila, que mais? Médico Hombre Chacha Muchachos Chacha Barracha Fiesta Fiesta Party Party Baracha Boa 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 Graças, muchacha, gente Ela chegou pra mim, só olhou e falou Cerveja? Eu vou amar Cerveja E hoje é o último dia nosso Na hora, olha Despedida Despedida, nossa, aqui hoje Um abraço, gente Aí, que foi bom, hein? Foi bom As muchachitas As dicas E ruu Vai As dicas Ninguém quer ir embora É, ninguém quer ir embora não Todo mundo quer ficar aqui mesmo Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Gente, depois de 18 anos Cumprindo O reencontro E hoje é o último dia, né? Não É o último dia aqui de campo Ah, de campo É Então, nós vamos Se viva o brindar esse reencontro Vou brindar A despedida Arriba 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 Gente, aqui marca Fala E faz, né, Margarazinha? Certeza Uma é em todas na cerveja, foi? Todas É, mais ou menos Mas o encontro maravilhoso Foi top, gente Só tenho que agradecer Que dias maravilhosos, Betinho Obrigada a vocês Sua família Seus amigos Que estavam aqui Todo mundo Que dias maravilhosos Foi top Mas amanhã tem mais Eu vou ir embora Café da manhã Café da manhã, amanhã, gente É só pra deixar a restaura Bom dia, gente E chegou o dia de... Partida Voltar pra casa Agora é a hora Voltar pra realidade É, agora é a hora Da despedida Triste Porque esses aqui Parte Estados Unidos Sim Margaram a Brasil Não Estados Unidos Lá atrás Lucas Aleia E Deus nos acompanha, né? Amém E até a volta Ela vai pro Bré Obrigado por Deus Primeira de muitas Foi maravilhoso Eu quero agradecer Muito de coração O convite Nós também Tente agradecer Nós que agradecemos Foi maravilhoso Você tirar um tempinho Pra nós Não, não é que parece Foi maravilhoso Obrigado mesmo Bom dia Que bom demais, né? Que bom demais, né? Nossa Deu de cagalhada, gente Tá na história Obrigado